E como é que é pessoal? Eu vim dizer mais uma live. Hoje vamos começar com uma live de Farrar de Assalto. Vamos fazer aqui tudo online. Vamos colocar o clasificatório. Vamos começar. Vamos começar pelo tempo. Vou jogar isto por isso. Vamos começar. ... ... E aqui eles vão jogar Pecana Gosta mesmo? É muito puta Oh puta Agora se alguém quiser adicionar é X, 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 Ninja Top X, 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 X 3X, Ninja Top X e novamente 3X Por isso... Este gajo também é até vestido porque ela está por um sacerdote Porque neste tipo de jogos são muito fudidos Isso é mundo cara Agora se eu vou contra a bomba Mas lá pessoal Só que a esperança Não aceitava Seguir Eu não vou pegar Para o SMG Vamos pegar uma e uma Minha puta Que medo Vamos começar a ser patidinha O que eu faço? Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho Um pouquinho Que medo Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho E aí C'mon, people, let's plant the bomb! Grenade! I'm seeing grenade. Terrorist with 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 Terrorist with